Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do Pré-ENEM RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, castanho bem escuro, tenho uma barba comprida, também castanha, estou usando a camiseta magenta do Pré-ENEM, uma jaqueta preta por cima, aqui atrás o quadro branco da TVE, no nosso cantinho esquerdo aqui a professora intérprete Lucimeia e depois ela vai trocar com a professora intérprete Suzana. E hoje, na nossa aula 15, a gente vai falar sobre como a escravidão foi abolida no Brasil. Vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais ali, o arroba proflucaslabella. Agradecer a minha curadora Andressa Domanski, que me ajuda a planejar as aulas e agradecer também a Lisiane, que faz a revisão do português para a gente. Tá, pessoal? Então, um abraço aí para elas e vamos para a nossa aula. Então, hoje a gente vai falar sobre a abolição da escravatura no Brasil. Aqui a gente tem uma imagem de Luiz da Gama, que foi um importante advogado abolicionista, ele lutou pelo fim da escravidão ali no final do Segundo Império, no Brasil. E a gente vai retomar um pouco essa questão de quais foram as estratégias de resistência contra a escravidão. Lembrar, então, que essas pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas para cá à força e os seus descendentes, eles organizaram fugas, eles sabotavam a produção, as fazendas onde eles estavam. Eles tinham várias formas de lutar contra essa condição. E o tráfico transatlântico, que começou em 1550 e perdurou até 1850, foram 300 anos de tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Esse tráfico, então, ele sempre sofreu essa resistência. E ele acabou exatamente porque as pessoas lutavam contra ele. Mas o Brasil teve mais de 340 anos de escravidão. É muita coisa, se a gente parar para pensar. E o Brasil, no século XIX, foi pouco a pouco criando leis abolicionistas. Ele foi acabando com a escravidão aos pouquinhos. Primeiro ele proibiu o tráfico, depois ele proibiu que se escravizasse os filhos de pessoas escravizadas. E, em grande parte, ele estava atendendo a exigências internacionais, principalmente da pressão da Inglaterra. E ele também atendeu os interesses dos donos de escravizados, dos senhores de escravizados e os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. Por quê? Eles não queriam que simplesmente acabassem com a escravidão do nada, porque eles não teriam quem trabalhasse para eles. E o Brasil tinha ideias extremamente racistas naquela época, de que era necessário então fazer um branqueamento da população. Então, se queria substituir essa população negra e, por isso, se teve políticas de imigração para trazer, por exemplo, italianos, outras pessoas brancas da Europa, para que elas trabalhassem nas fazendas. Então, essa escravidão demorou muito para ser abolida também para defender os interesses dos fazendeiros. Essa abolição, então, ela foi sendo adiada para defender os interesses dos poderosos. Então, a escravidão acabou sendo abolida mais ou menos dessa forma no Brasil, mas sempre com muita luta, com muita resistência. Isso é importante a gente ressaltar, pessoal. No nosso próximo slide, então, a gente tem esse período da história, nesse final da escravidão que vai aí do período regencial até o final do segundo reinado. Dom Pedro I, então, proclama a independência do Brasil, governa até 1831, quando ele retorna para Portugal para lutar pelo trono, pela coroa portuguesa. E ele deixa aqui o filho dele, Dom Pedro II, que na época tinha só cinco anos. Então, uma criança não podia governar o Brasil. Então, tiveram regentes que, nesse período, que Dom Pedro II era menor de idade, esses regentes governaram o Brasil em nome de Dom Pedro II. Primeiro, a gente teve três regentes provisórios, a regência trina provisória. Depois, se organizou uma regência permanente, também trina, também com três pessoas. E depois tiveram duas regências unas permanentes. Duas regências que uma pessoa só foi regente de forma permanente. Até 1840, quando Dom Pedro II tinha 15 anos e deram um golpe da maioridade. Dom Pedro II ainda não era maior, mas estava tendo muito problema com os regentes. Eles não tinham a sua autoridade respeitada. Então, pensaram que era melhor colocar Dom Pedro II no poder logo, para ver se esse poder simbólico dele, como o rei, não conseguia pacificar um pouco essa situação. Então, o período regencial foi marcado por muitas revoltas. E essas revoltas, elas lutavam em grande parte contra esse poder central. Então, as diferentes regiões, as diferentes províncias do Brasil queriam ter mais autonomia para decidir a sua política. E uma outra questão também foi a situação dos escravizados, os seus descendentes, que eles também entravam nessas revoltas, tentando defender os seus interesses. E isso é uma questão interessante da gente pensar, dessas revoltas, que elas também eram disputadas internamente. Então, tinha às vezes nas revoltas estancieiros, que estavam defendendo os seus interesses de elite. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, da questão dos farrapos. Os farrapos queriam um imposto menor para o charque. Junto com os farrapos, eles utilizaram soldados negros, escravizados, que eram os lanceiros negros, e prometeram para eles a sua liberdade. No momento que essa revolta estava chegando ao fim, e que os farrapos, essa elite de estancieiros, de fazendeiros, começou a fazer as pazes com o império, com o poder central, eles precisavam resolver esse problema dos lanceiros negros. E o governo, o império, o poder central, não queria que eles ganhassem a sua liberdade. Então, esses lanceiros que lutaram ao lado dos farrapos, eles foram traídos, foram massacrados no massacre de porongos. Então, eles não tiveram os seus interesses, os seus objetivos atendidos. No fim, essa revolta serviu à elite. É diferente, por exemplo, da revolta dos malês, que foi uma revolta organizada por pessoas escravizadas. Em Salvador, na Bahia, esses escravizados, grande parte deles muçulmanos, alguns alfabetizados, escravos numa situação urbana, escravos da cidade, tentaram então fazer uma revolta para abolir, para acabar com a escravidão. E entraram em conflito, muitos foram mortos, e no final essa revolta foi abafada, foi vencida, e alguns libertos que ajudaram os escravizados foram mandados de volta para a África, inclusive. A gente vai ter a Sabinada, a Cabanagem, a Balaiada. Não vai dar tempo de a gente falar de cada uma dessas revoltas, é importante que vocês deem uma pesquisada sobre elas. A Cabanagem é interessante porque ela também tem essa questão de uma população escravizada que se une à revolta, tenta defender seus objetivos, mas, no fim, essa revolta também vai atender mais o objetivo das pessoas brancas, dos fazendeiros, dos estancieiros. Mas são revoltas que estavam em disputa, e algumas queriam, inclusive, se emancipar do poder central, se separar do Brasil, proclamar uma república, proclamar o seu próprio governo. São revoltas bem importantes de se estudar. E aqui a gente tem uma imagem de um lanceiro negro, uma pintura que tentaria representar um desses soldados que foi traído na revolta dos farrapos. Depois, então, Dom Pedro II assume e começa o segundo reinado, que vai de 1840 até 1889. Dom Pedro II vai instituir uma espécie de um parlamentarismo às avessas. Vai ter um primeiro-ministro, só que na Inglaterra esse parlamentarismo, esse primeiro-ministro servia para diminuir o poder do rei. No Brasil, Dom Pedro II mandava no primeiro-ministro. Ele que decidia quem ia ser o primeiro-ministro, e ele podia simplesmente dissolver o parlamento e chamar um novo primeiro-ministro. Então, ele que tinha poder sobre esse parlamento. E, nesse período do segundo reinado, foi muito importante o ciclo econômico do café, que deslocou o eixo econômico do Brasil. Antes, a parte que mais gerava lucros, que mais produzia, era ali o nordeste, com o ciclo açucareiro. Depois, nesse ciclo do café, vai ser mais o sudeste que vai ter essa importância. E, por isso, foi importante que Dom Pedro II mantém a escravidão no Brasil durante o segundo reinado, num momento em que grande parte da América, dos outros países independentes da América já tinham abolido a escravidão e outras formas de trabalho forçado. E, nesse parlamento, Dom Pedro II tinha dois grupos. Tinha o grupo dos liberais, que eram chamados de Lusias, e dos conservadores, que eram chamados de Saquaremas. E ele, ora, dava o poder para um desses grupos. Em um outro momento, quando esse grupo já estava muito poderoso, o outro grupo estava descontente, ele colocava o outro grupo no poder. Ele ficava revezando os dois. Mas se diz também que liberais e Saquaremas, no Brasil, não eram tão diferentes assim. Não tinham propostas, políticas tão diferentes. Em grande parte, eles eram membros da elite, brancos, fazendeiros, estancieros, que também tinham interesse em manter a escravidão. Alguns liberais eram abolicionistas. Alguns lutavam um pouquinho contra, mas não era uma luta muito radical também. No segundo reinado, o Brasil entrou na Guerra do Paraguai. O Brasil ajudou a massacrar esse país que estava se desenvolvendo, estava se destacando economicamente. Grande parte da população de homens do Paraguai foi massacrada nesse conflito. E essa guerra deu também muito poder para os militares, que depois vão dar o golpe no Dom Pedro II para instituir a república. É bem interessante que a proclamação da república no Brasil também não é um movimento popular. Também é um movimento de elite. Então, é uma proclamação que não serve tanto assim para os interesses da população. Obviamente, foi importante colocar um fim na monarquia. Por quê? Para que tivesse um pouquinho mais de representatividade popular. Mas isso não vai acontecer logo na proclamação da república. Depois disso, vai ter um longo processo para que essa república possa se tornar um pouquinho democrática. E aqui a gente tem duas imagens de Dom Pedro II, fotografias que foram pintadas dele. Uma dele um pouquinho mais jovem, a outra depois ele já mais velho, depois do golpe, depois de 1889, quando ele é tirado do poder. Então, nesse segundo reinado, durante esse período, a escravidão continua no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias de libertação que eram importantes na época. E uma delas, que era principalmente utilizada por escravos e escravas, escravizados, aliás, de ganho. O que eram? Na época, eles eram chamados de escravos de ganho. O que eles faziam? Eram pessoas que geralmente estavam ligadas ao comércio e atividades urbanas. Tinham escravizados que eram sapateiros, que eram alfaiates, que faziam vários desses serviços e eles podiam ficar com uma parte do lucro daquilo que eles produziam. Geralmente, eles dividiam metade-metade, essa divisão podia ser diferente. E vários, então, começavam a juntar dinheiro para, em algum momento, poder comprar a sua liberdade, comprar a sua alforria. E tinham pessoas, inclusive, que estabeleciam uma rede de solidariedade e compravam a liberdade de outras pessoas, que ajudavam outros escravizados a se libertarem. Então, aqui a gente tem imagens de mulheres com turbantes na cabeça, com vestidos, e elas carregam cestos de frutas que elas vendiam nas cidades. Então, essa era uma das estratégias, uma das possibilidades que as pessoas tinham para se libertar. É importante a gente ressaltar que isso, em nada, diminui a violência dessa escravização. Não é porque eles tinham uma possibilidade pequena de se libertar que isso tornava a escravização menos violenta, como algumas pessoas tentam afirmar. E aqui a gente vai para a questão 26 do Enem 2007. É bem interessante que aqui tem uma linha do tempo que mostra essas leis, que o Brasil foi abolindo aos pouquinhos a escravidão. Em teoria, depois da independência, depois de 1822, o Brasil firma um compromisso com a Inglaterra de abolir a escravização logo em seguida. Mas ele não cumpre essa promessa. Tem uma lei que não está aqui, que é a de 1831, que é a lei Feijó, que proibia o tráfico. Depois vai ter, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz, como em 1831 não teve um real fim do tráfico nessa primeira lei. Em 1850 tem uma nova lei para terminar esse tráfico negreiro. Em 1871 tem a lei do ventre livre, que dava liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Depois, em 1885, lei dos sexagenários, liberdade para os escravos maiores de 60 anos, uma lei muito criticada. Libertar a pessoa só quando ela chegasse aos 60 anos. Poucos escravizados chegavam nessa idade, uma lei vista como uma lei um pouco cruel até. E daí, em 1888, a lei Áurea, que vai abolir a escravatura. Considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, então, a gente tem que assinalar a opção correta. Na A, o processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. Não, esse processo foi lento e tinha muita gente que não estava interessada nessa abolição. Não é a A. B, o primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em cativeiro. É só a gente ver a linha do tempo, a gente percebe que a primeira lei não foi a que deu liberdade para as crianças, foi a que terminou com o tráfico que trazia as pessoas de fora do Brasil. Não é a B. A C, antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Então, também não, né? Essa lei que libertou as pessoas mais velhas também veio bem no final. A opção D, assinada pela princesa Isabel, a lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Essa questão está correta, né? Parece que é a D. E a opção E, ao abolir o tráfico negreiro, a lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no Brasil. Também não é essa, né? A lei Eusébio de Queiroz foi só a primeira lei anti-escravidão, na verdade a segunda ali. Ela não bloqueou porque vieram outras depois. A nossa resposta, então, é a D. Assinada pela princesa Isabel, então, a lei Áurea, ela conclui esse processo. Mas o que é muito importante a gente ressaltar? A gente não pode dizer que foi a princesa Isabel que deu a liberdade para as pessoas escravizadas. E daí eu vou relembrar aquele enredo da Mangueira, de 2019, que a gente abordou na primeira aula. Tem uma parte que diz, Quem é esse dragão do mar de Aracati? Ele foi Chico da Matilde. Ele era um jangadeiro, ele era responsável, então, por trazer, vinha os navios, e ele levava as mercadorias, eu trazia as mercadorias para o porto. E esses jangadeiros, eles traziam também as pessoas escravizadas, para elas serem embarcadas e serem mandadas para o Rio de Janeiro. Só que ele era contra a escravidão, começa a participar do movimento abolicionista, eles tinham um jornal que era libertador. E ali no Ceará, então, esses jangadeiros começam a se organizar e fazer uma greve para não embarcar pessoas escravizadas. O governo imperial, ele tenta suprimir essa greve, não consegue, e se diz, então, que pela ação, pela greve desses jangadeiros, o Ceará vai abolir a escravidão quatro anos antes do resto do Brasil. Então, quando a gente diz que não veio pelas mãos de Isabel, a gente quer dizer o quê? Que a escravidão, ela só terminou por causa dessa resistência, feita exatamente pelas pessoas escravizadas e os seus descendentes. Essa luta que realmente terminou com a escravidão não foi uma canetada da princesa Isabel que fez isso. Se não fosse por essa luta, a escravidão não teria terminado no Brasil. E aqui a gente tem, então, uma imagem desse jornal, o Libertador, e uma gravura que mostra, então, Chico da Matilde e o mar ali, mostra ele bem grande no horizonte e os jangadeiros ali no mar. E é muito legal também esse trabalho do Alê Santos. Ele tem ali uma conta no Twitter, arroba Savage Fiction. Ele tem também um podcast e ele conta algumas histórias de resistência contra a escravidão na conta dele. Eu tirei algumas coisas sobre a história do Chico da Matilde da thread do Alê Santos. Ele faz umas threads bem legais no Twitter, se vocês quiserem conferir ali, fica a dica. Essas histórias de resistência são muito interessantes. E como a gente desconhece essas histórias, do próprio Chico da Matilde, o Dragão do Mar, uma história muito interessante, muito importante, que a gente não comenta tanto. Então, parabenizar aí o trabalho do Alê Santos. Se vocês quiserem conferir essa thread, tem o link aqui do ladinho. E passando para o nosso próximo slide, a gente vai falar exatamente dessa importância do carnaval como um legado cultural das pessoas que eram escravizadas e seus descendentes. E o Carnaval da Mangueira de 2019 tem essa imagem de uma bandeira com as cores da mangueira que troca o Ordem e Progresso por índios, negros e pobres, como as pessoas que realmente construíram o país, que construíram o Brasil com o seu trabalho. E um carro alegórico deles homenageou o Dragão do Mar. Esse carro aqui, dessa imagem, que tem serpentes, esses dragões do mar em dourado, em preto. Muito bonito esse desfile da Mangueira de 2019. O enredo deles, maravilhoso, perfeito. A gente falou um pouquinho desse enredo na primeira aula. Mas coloquem no YouTube, escutem esse enredo, deem uma olhada no desfile. E é muito legal também pesquisar as figuras históricas que eles mencionam nesse enredo. Parabéns aí também para a Mangueira. Eu não torço para a Mangueira, pessoal, mas esse desfile está muito legal. E falar sobre o Machado de Assis e o Brasil no 800. E é interessante por quê? Machado de Assis é um dos escritores mais importantes do Brasil. Ele retrata muito bem essa sociedade brasileira no final do Segundo Império e no início da República. Mostra questões da vida pessoal, mas também mostra intrigas da política. E Machado de Assis, por muito tempo, foi representado como um homem branco. Essa imagem aqui que a gente tem dele, negro, se demorou muito para afirmar Machado de Assis como um escritor negro. E isso era uma coisa que acontecia no Brasil. Que os descendentes de pessoas escravizadas, descendentes de pessoas negras, quando eles chegavam em uma posição de respeito, de poder, eles passavam a ser socialmente lidos como pessoas brancas. Antes, essas gravuras, essas fotos, essas imagens do Machado de Assis, eles tiravam exatamente a cor negra da pele dele e deixavam ele branco. Faziam as gravuras só com os traços dele e como se a pele dele fosse branca. Então, afirmar que um dos escritores mais importantes do Brasil foi negro. E aqui a gente tem a questão 46 do Enem 2020, do Enem Digital. Então, nessa lei de 13 de maio de 1888, a princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Então, o primeiro artigo. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. E o segundo artigo. revogam-se qualquer disposição contrária ao fim da escravidão no Brasil. Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º ano da independência e do império, princesa imperial regente. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi opção A, o abandono de propostas de imigração. Pelo contrário, o império estava promovendo políticas de imigração para substituir a mão de obra escravizada. Opção B, fracasso do trabalho compulsório. O trabalho escravizado, infelizmente, vingou no Brasil. Ele foi muito produtivo, em grande parte, pela violência que era aplicada. Então, ele não fracassou. Opção C, manifestação do altruísmo britânico. Então, o que é altruísmo? É quando você quer o bem de uma pessoa sem nenhum interesse em troca. E os britânicos queriam que a escravidão terminasse no Brasil para criar mais mercado, mais consumidores para comprarem os produtos industrializados britânicos. Então, não tinha altruísmo, não tinha uma bondade britânica. Eles tinham interesses econômicos. Não é a opção C. Opção D, afirmação da benevolência da corte, da bondade da princesa Isabel e de Dom Pedro II. E não é isso. O segundo reinado durou quase 50 anos e ele teve muito tempo de escravidão. Eles não terminaram com a escravidão. Então, também não é a bondade da corte. E a opção E, persistência da campanha abolicionista. Então, realmente, o que levou a escravidão a terminar foi a insistência das pessoas escravizadas e dos seus descendentes em lutarem contra essa situação. Então, a nossa resposta é a opção E, persistência da campanha abolicionista, que foi muito importante no final do Segundo Império. essa campanha abolicionista envolvia intelectuais, alguns políticos, descendentes de pessoas escravizadas, pessoas escravizadas também, e foi o que levou ao fim da escravidão no Brasil. E aqui, nessa última imagem, a gente tem uma foto de uma celebração que é feita onde antigamente teve o Quilombo dos Palmares, considerado o maior quilombo das Américas. E eles, hoje em dia, fazem uma celebração, fazem uma homenagem às pessoas escravizadas, aos descendentes que foram mortos, aos antepassados, aliás, que foram mortos, que passaram por essa violência. E eles vão ali e fazem celebrações, roda de capoeira, tem celebrações do candomblé, das religiões de matrizes africanas. Então, terminar com essa imagem para a gente ressaltar a importância dos quilombos, a importância dessa resistência das pessoas escravizadas e dos seus descendentes, e ressaltar que foi a luta delas que colocou um fim na escravidão no Brasil. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês aí e partiu passar. Tchau, tchau.